Ó, tem algo que você precisa resolver que tá muito enrolado, não é verdade? E você tá orando muito o Salmo 70. Apresta-te, ó Deus. Apresta-te, ó Deus. Tu tem pressa e tem algo que tá muito enrolado. Tu estás esperando há muito tempo. Deus manda dizer algo que iria demorar mais cinco meses. Eu desenrolo e ajo dentro de um mês e meio. Manda dizer o Senhor um mês e meio. Batido, cravado, rebalabaraçúria. É o tempo suficiente pra você também se organizar. Porque tu estás a pedir algo pra Deus, mas tu não tá nem guardando dinheiro, não tá se organizando, não tá fazendo nada. Eu vejo alguém que tá de braço cruzar, só esperando acontecer. E se acontecesse agora, tu não ia ter nem estrutura pra saber lidar com aquela situação. Então começa a se organizar. Nem que seja de 10 em 10, de 20 em 20, guarda. Guarda dinheiro, tu vai precisar. Você vai precisar. Pra você saber que é você, tu tá com uma situação aí muito enrolada. Faz tempo, um mês e meio. Desenrola. É o tempo pra você se organizar financeiramente. Você vai entender esse mistério. Porque Deus vai testificar no teu espírito. Tchau.